Bom dia, pessoal! Tudo bom com vocês? Por aqui tudo jóia. Bem-vindos ao canal Dani Delanos. Mais uma história aqui no nosso quadro Mundo Gringo. Bom, se você já está inscrito, deixe seu joinha. É muito importante, gente, joinha de vocês aí logo no começo do vídeo, para vocês impulsionarem o YouTube entender que vocês gostam do vídeo, impulsionar o nosso vídeo para frente. Está com pouquíssimas visualizações dos nossos vídeos ultimamente. Muita gente falando que o YouTube não está entregando o vídeo. Igual eu falo para vocês, gente, se não está te entregando, vá no canal todos os dias, 8 da manhã, horário de Brasília, que vocês verão os vídeos, tá bom? Os vídeos estão aqui, de segunda a sexta. Mas se você puder ajudar, deixe já o seu joinha no início, o seu comentário e vamos lá ao vídeo de hoje. E não esqueça, se quiser ajudar o nosso Natal Solidário, corre aí no primeiro link que está na descrição, que você vai ajudar muita gente também. Bom, vamos lá. Dani, hoje venho ser uma de suas alícias. Foi por meio do seu canal que me motivei a não me entregar. Nossa, eu adoro ler isso, gente. São tantas histórias tristes, pesadas e motivadoras. Vendo algumas histórias, até me sinto envergonhada de reclamar da minha vida. Bom, mas vamos à minha história. Tudo começou com a minha querida avó, já falecida. Aos 20 anos, ela foi vítima de abuso e engravidou. Ela era de família japonesa, todos muito rígidos e frios. Quando a gravidez foi descoberta, a obrigaram a casar com seu abusador e a renegaram. Dani, tadinha, ela sofreu muito. Desde então, ela perdeu o contato com a família. Os anos foram se passando e ela teve sete filhos com esse abusador, que hoje é o meu avô. Ele judiava muito dela, tanto fisicamente como psicologicamente. Ele era policial, tinha arma de fogo e usava disso como ameaça. A maldade era tanta que certa vez ele matou um cara e colocou o cadáver no porta-malas do carro. Chegou em casa, chamou minha avó e disse que tinha uma surpresa pra ela. Mandou ela abrir o porta-malas e a minha avó teve um choque tão grande que ela teve que ser internada num manicômio na época. Eles tiveram sete filhos, entre eles minha mãe. A vida deles não era fácil. Dois tios meus desenvolveram problemas psiquiátricos e um até chegou a tirar a própria vida. Até hoje, há dúvida se foi um... Não dá pra falar essa palavra, né? Se ele tirou a própria vida ou se foi o avô dela que cometeu o crime contra o rapaz. Ele morreu com um tiro na cabeça, com o revólver do meu avô. Meus tios sempre foram muito machistas e se envolveram com drogas e vários problemas com a justiça. Quando minha mãe tinha 12 anos, minha avó voltou fugida do Japão. Ao Japão, sorry. Ela foi reconstruir a vida e largou tudo aqui. Aos 15 anos, minha mãe engravidou de mim. Meu pai não quis me assumir, tanto por duvidar da paternidade e por ameaça também dos meus tios. Aos 3 anos, eu fui pro Japão com a minha mãe e com alguns dos meus tios. Finalmente, eu conheci minha avó. Aquela que se tornaria meu porto seguro, meu exemplo de honestidade, amor, cuidado e justiça. Ela não era de dar abraço, beijo e palavras doces. Ela sempre foi muito firme, direta e justa. Eu nunca vi na minha vida uma mulher que defendesse tanto as coisas justas. Agora começa a minha história. Minha mãe nunca foi um exemplo pra mim. Não estou aqui pra julgá-la, mas eu via tanta coisa errada. Quantas vezes eu via ela faltar com respeito, bater boca com a minha avó. Quantas vezes via ela se batendo de cabo de vassoura. Era horrível. Em casa reinava a lei do mais forte. E os meus tios espancavam minha mãe. Era um ambiente tóxico. Dentro de tantas coisas ruins, eu muitas vezes queria o carinho da minha mãe. Mas ela não estava nem aí pra mim. Ela só não me batia com frequência porque a minha avó não deixava. Mas ela me colocava de castigo debaixo do chuveiro gelado naquele inverno do Japão. E me proibia de chorar. Eu só tinha 4 anos. Tudo piorou quando minha mãe engravidou da minha irmã. Ela já não via minha mãe durante a semana, pois nossos horários não batiam. Eu já não via, né? Então, peraí. Tudo piorou quando a minha mãe engravidou da minha irmã. Ah, tá. A mãe engravidou. Achei que a irmã tinha engravidado, gente. Eu já não via minha mãe durante a semana, pois nossos horários não batiam. De manhã ela ia trabalhar e de noite ela chegava e eu já estava dormindo. Tinha noites que eu ficava deitada na cama, acordada, esperando ela chegar porque eu tinha saudades. E o pior era que eu sabia que eu ia levar uma bronca danada por estar acordada. Eu poderia até levar um castigo, mas eu queria tanto ver minha mãe que eu preferia correr o risco. Quando minha irmã chegou, a rotina dela foi a mesma. Ela continuou trabalhando. E quando ela chegava em casa à noite, era o único momento que ela amamentava minha irmã. Quem cuidava de nós era minha avó. E se antes minha mãe não tinha tempo para mim, agora todo o tempo livre era para minha irmã. Minha história ainda vai piorar. Aos cinco anos de idade eu sofri um acidente de carro. Quem dirigia era minha mãe e sem habilitação. O carro morreu num cruzamento e um cara alcoolizado que apostava racha bateu no nosso carro. Foi perda total. Perdi muito sangue, fraturei três lugares na coluna, na altura da nuca e fiquei tretraplégica. Ah, meu Deus. Sem movimentos do pescoço para baixo. Os médicos disseram que eu era um milagre. Era para eu ter morrido com uma fratura no pescoço ou pela perda do sangue. Fiquei cinco meses internada em acompanhamento no hospital. Nessa época, minha avó teve o segundo surto psicótico quando soube do meu acidente. Ela não aceitava. Ela ficou meses sem falar. Ela ouvia vozes. Ela não tomava banho. E ela apresentava perigo a todos. Quando recebi alta, não tinha ninguém para ficar comigo. Então, me internaram numa clínica de fisioterapia. Onde eu só podia sair nos finais de semana. Eu não recebia visitas e ainda por cima eu era a única com sanidade mental intacta. E assim foram oito longos meses da minha vida. Aos poucos, minha avó se recuperou. Ela sabia que precisava cuidar de mim. Nesse tempo, eu também me dediquei na minha recuperação e fui melhorando. Comecei a escoar meus dentes. Comecei a pentear meu cabelo. Aos poucos, aprendi a me sentar novamente. Eu não conseguia fazer mais nada, Dani. Eu tive que reaprender tudo. Mais uma vez, surpreendi os médicos. Pois agora eu era considerada paraplégica. Quem não mexe, dá cintura para baixo. Com meu acidente, recebi uma indenização. Então, a família resolveu voltar ao Brasil para me tratar, ela disse. Tudo ilusão. Fomos morar numa chácara enorme, com direito a casa sede, casa de jogos, casa de caseiro, parquinho, criação de vaca, boia, avestruz, araras, porcos, aves, javali. Tínhamos três carros na garagem. Viagens para todos os lugares. Paratilha, Bela, Fernando de Noronho, hotéis, pesca, tudo de bom e do melhor. Mas era só máscara. Por trás daquilo, tinha um cárcere privado por parte dos meus tios e a avó que foi morar conosco. Ameaças, agressões, coisas horríveis. A ponto de eu chegar a ver minha mãe com um machado no pescoço do meu tio, ameaçando ele. Nossa, gente. Nem escola eu tinha frequentado ainda. Nunca fiz nenhum tratamento de fisioterapia no Brasil. Minha indenização foi toda torrada pela família. Foi nessa época que eu conheci meu pai. Ele não deu muita bola pra mim. Ele estava casado esperando o primeiro filho. Ele estava vivendo um sonho particular. Minha vida seguiu com a minha mãe, com a minha avó e minha irmã. A minha mãe nada mudou. Ela continuava trabalhando muito, vivia a vida dela. Em casa, era a minha avó que cuidava da gente. Um dia, minha mãe arrumou um cara e veio colocar dentro de casa. Minha avó não aceitou. Deixou claro que se o cara entrasse, ela iria embora. E minha mãe optou por ele. Aquilo me doeu muito. Minha avó era a única coisa que eu tinha. Agora, irei resumir muito. Mas, basicamente, a vida dela era o marido dela. Até em casa separada da nossa, eles moravam. Era minha mãe e esse cara numa casa nos fundos. Eu, minha irmã e a cunhada da minha mãe, que tinha minha idade, morávamos na casa da frente. Foi assim dos meus 12 aos 14 anos. O marido dela um escroto. Eles trabalhavam juntos. Nessa época, a situação financeira melhorou. Mas, eu não podia nem comprar uma camiseta que ele achava ruim. Nós, as crianças, ficávamos em casa, em cárcere privado. Só podíamos sair para ir para a escola. Vocês lembram que eu nunca tinha ido à escola? Então, eu aprendi a ler e escrever em casa. Fiz um teste. Pulei três séries. E, com 11 anos, eu comecei a estudar. Uma vez, ele raspou a cabeça da irmã dele, porque ela ficou com um rapaz na escola. Para vocês verem a agressividade do cara. O tempo passou. E ele deu um pé na bunda da minha mãe. Traiu ela com uma amiga dela. Ficou com as duas lojas que eles tinham, com o carro, a moto. E deixou minha mãe com o nome sujo. Apesar de eu ter me tornado uma cadeirante, eu fui aprendendo a ser muito independente. Nunca pude contar com a ajuda de ninguém. Eu era muito tímida nessa época. Tive que me reinventar. Deixar o medo, a timidez e a vergonha de lado. E começar a trabalhar com o público. Minha mãe abriu uma loja com sacrifício. E eu tive que aprender a, na garra, tomar conta na loja na ausência dela. Tive que aprender sobre medicina ocular. E como ser uma boa vendedora. Então, eu fazia o trabalho interno. E ela saía para fazer o trabalho de rua. E essa foi a nossa melhor fase. Dois anos após isso, ela se casou novamente. E mais uma vez, minha mãe me colocou de escanteio. Ela não precisava mais de mim. Minha irmã nessa época passava dias em casa e dias na casa da minha avó. Minha avó estava no interior. E por causa das minhas limitações, eu não conseguia ir até ela. Rapidamente, eu recebi a notícia que eu ganharia mais uma irmã. Fiquei feliz. Mas, ao mesmo tempo, meu coração doía. E pensava, mais uma para sofrer. A diferença agora é que ela não teria minha avó para protegê-la. Então, tomei para mim essa responsabilidade. Desde que ela nasceu, eu me fiz presente. Passava o dia cuidando dela, ensinando as coisas. Fazia de tudo para ela não chorar, porque minha mãe ficava nervosa e gritava com a minha irmãzinha recém-nascida. Nessa época, o contato com a minha avó ficou mais difícil ainda, porque quando ela soube da gravidez, ela parou de falar com a minha mãe. Ela dizia que a minha mãe já fazia a gente sofrer demais e queria fazer um estrago na vida de mais uma. Minha irmãzinha cresceu linda, saudável, inteligente. E eu sempre com ela. Quando ela nasceu, eu estava terminando o ensino médio. Ela chorava toda noite quando eu tinha que ir para a escola. Aquilo me machucava muito. Quando eu terminei a escola, parei minha vida para cuidar dela. Quando ela fez três anos, minha avó voltou a falar com a minha mãe e veio para casa nos ver. Aquela foi a última vez que a vimos com vida. Ela veio conhecer a neta e se despedir. Alguns meses depois, ela faleceu. Meu mundo desabou. Eu não tinha mais meu porto seguro. A mulher que me ensinou a ter caráter, minha conselheira, eu achei que eu não suportaria. Mas quem me deu forças foi minha irmã, e eu tinha que ser forte para ela. Minha situação com a minha mãe sempre muito tóxica, apesar dela ser uma pessoa boa hoje. Ela tem um bom coração. Ela parecia que comigo havia uma espécie de competição, onde tudo eu era reprovada por ela. Até o fato de eu gostar de ir todos os dias para a escola incomodava a minha mãe. Ela sempre me desmotivou de tudo. Eu fui prestar o vestibular na FUVEST, era muito difícil. Eu me inscrevi para artes visuais, que era minha paixão. Ela me disse que aquilo não era algo bom, que aquilo não tinha futuro. Fiquei tão mal que eu não consegui nem passar na prova. Quando eu disse que eu gostaria de fazer administração de empresas e negócios, ela me disse que isso não se estudava, que isso você tinha um dom, ou você não serviria para administrar nada. Cada dia eu fui me sentindo mais inferior. Ela fazia muitas comparações comigo e com a minha irmã do meio. Ela era bonita e eu não. Ela era magra e eu não. Ela é japonesa e você não. Aquilo me matava, dia após dia. Tive que me isolar para preservar minha sanidade mental. Fui obrigada a me afastar até da minha caçulinha, que é a menininha, né? Bom, foi com cuidado e devagar que fui fazendo como se ela sentisse cada vez menos a minha falta. Eu sabia que uma hora eu teria que deixá-la, a irmãzinha, né? Fosse para uma vida nova ou para o fim da minha vida, pois eu já não aguentava mais. Em 2017, entrei na faculdade num tiro de esperança. Não tive incentivo de ninguém. Eu ia todos os dias e voltava de ônibus. e ela é cadeirante. Não se esqueçam, tá, gente? Eu saía de casa às três e meia da tarde para chegar na faculdade às seis e quarenta da tarde. Eu pegava dois ônibus. Eu saía da faculdade às oito e meia da noite. Claro que alguns horários eram diferenciados, ela disse. Eu pegava dois ônibus e chegava em casa meia noite. Na época, eu não tinha nem computador para estudar, nem celular. Tudo era escrito num caderno. e eu estudava na biblioteca da faculdade. Quando dava. Foi muito difícil, mas eu me formei. Eu peguei meu diploma. Minha maior dor foi o dia de pegar o diploma e... Não sei por qual milagre minha mãe disse que iria comigo. Eu acho que é uma dor porque a avó também não estava lá, né? Quando eu peguei o diploma na mola, ela falou para mim Se você for lá tirar foto, vai logo que vamos embora. Aquilo me despedaçou. Peguei meu diploma e fui embora. Em nenhum momento a minha mãe demonstrou estar feliz pela minha conquista. A vida seguiu e nessa pandemia eu resolvi trabalhar com vendas online. Comecei a conquistar minhas coisinhas e isso incomodou minha mãe novamente. As coisas passaram a ficar insustentáveis. Muita falta de respeito, brigas, invasão de privacidade, briga de egos. As coisas ficaram tão ruins que todos os dias eu tinha que encontrar um novo motivo para eu continuar viva. Todos os dias tentando me convencer a não fazer uma besteira. Tive medo de ter problemas psiquiátricos como a minha avó e meus tios. Então eu resolvi dar um basta. E nesse momento que seus vídeos entram na minha vida Ah, gente! Eles me motivaram a lutar por mim mesmo. Decidi me mudar e ir morar sozinha. Todos ao meu redor me desmotivaram por eu ser cadeirante. Eles não acreditariam que eu podia viver bem. Só tive o apoio de dois amigos muito especiais. E assim eu fiz. Acreditei em mim e saí de casa sem nada com a minha mãe sem falar comigo. Já se passaram cinco meses. A única coisa que eu sei é que ela fala mal de mim para as pessoas do nosso convívio. Muita gente virou a cara para mim. Eu nem me dei o trabalho de tentar me defender. Só quero paz. E desde então o que mais me dói é não poder ter um contato com a minha caçulinha que é a irmãzinha dela. Nem sei como está a cabecinha dela. Só peço a Deus que cuide dela por mim. Hoje o que me motiva é pensar que um dia ela vai precisar de mim e eu preciso estar bem para poder apoiá-la. Muita coisa melhorou depois que eu me mudei. Eu ainda estou numa fase de adaptação. Mas sou eu que cuido da casa sozinha. Estou trabalhando numa multinacional. Consegui um emprego assim que me mudei foi uma bênção. Confesso que não estou feliz com o que eu faço lá. Mas estou usando de degrau para atingir meus objetivos. Todos os dias ainda são uma luta diária para continuar viva. Eu procuro força e fé. Mas os estragos feitos na alma ainda permanecem. Espero que o dia após dia isso vai se amenizando. Essa foi minha história até aqui. Espero poder voltar para contar que prosperei como ser humano e alcancei meus objetivos. Dani, muito obrigada pelo seu canal, seu tempo e obrigada a todas as Alices que compartilham suas histórias. Vocês não sabem como isso é importante. Ai, meu Deus! Eu não vou chorar! Gente! Alice, estou assim... Nossa! Bom, vamos lá. Alice, eu acho que você tem uma mãe narcisista que é aquela mãe que está sempre competindo com a filha que quer sempre quer ser melhor que a filha, né? Então, a gente tem muitas histórias aqui de mães narcisistas. Eu acho que é a melhor decisão que você tomou na sua vida porque é o que eu falo. Gente, pai e mãe é pai e mãe. Não dá para a gente mudar. É igual marido que você vai lá e muda. Não, é seu pai e sua mãe para sempre. Só que a melhor decisão que você tomou foi realmente se afastar. Estou falando que você precisa cortar relações e nunca mais olhar para a cara dela. Não! Mas você ter se afastado dela você está vendo como as coisas já começaram a mudar você já conseguiu um trabalho. Então, assim, eu acho que essa foi a melhor decisão que você tomou. Cara, Deus ele sempre coloca anjos na nossa vida. o que eu já vi de meninas aqui que tiveram assim, né, mãe, pai, porra louca e sempre tem alguém para cuidar, cara. É um vizinho, é uma tia, é incrível que sempre aparece alguém para cuidar dessas pessoas como a sua avó cuidou de você. Né? Eu tenho certeza que a sua irmãzinha alguém está ali olhando por ela também, sabe? E... Mas eu acho que a maior vítima nessa história foi você porque a mãe narcisista ela sempre tem um alvo, né? E eu acredito, assim, lendo a sua história que esse alvo foi você. Então, pode ser que as coisas para a sua irmã sejam mais amenas mas que bom que ela tem você também para protegê-la, né? Olha, você já é uma vencedora você tem que todos os dias agradecer muito pela sua vida, né? Você ter dado como treta plégica você evoluiu você está paraplégica tipo, você poderia estar uma pessoa sem movimentos nenhum e hoje você fala que você só não tem movimento da cintura para baixo o que eu acho que deve ser muito difícil, né? Mas você soube lidar com isso você está enfrentando isso você não deixou que isso parasse a sua vida e isso sim é o principal sabe? o principal acho que a principal coisa o principal é ai meu Deus como é que fala essa palavra? a principal decisão que você tomou na sua vida você não deixasse né? que você ter se tornado cadeirante te parasse tanto que você foi para a faculdade você pegava ônibus e a gente sabe que o Brasil como muitos outros tá gente? porque a gente fala do Brasil porque a gente é brasileiro mas eu como viajo muito pelo mundo muitos países não estão preparados para cadeirantes a gente sabe disso para deficientes visuais para pessoas que precisam desse tipo de apoio então assim você é uma vencedora e amiga se você chegou onde você está eu tenho certeza que você vai voar muito muito mais alto contra a sua antenização do Japão entendo passei a mesma coisa também minha mãe também não soube administrar gastou tudo já contei essa história aqui dinheiro que meu pai tinha deixado para a gente que poderia eu não gosto de ficar pensando isso mas eu sempre falo nossa como minha vida poderia ter sido diferente se não fosse tudo que aconteceu porque eu teria um prato moro de repente eu não precisava ter saído do Brasil poderia ter mas as coisas são do jeito que elas tem que ser e eu sinto muito também que a sua vida também de repente poderia ter sido diferente se a sua mãe tivesse guardado esse dinheiro para você já que você precisando dele pela condição que você está mas são coisas que infelizmente a gente não tem como voltar atrás a gente tem que aceitar e seguir em frente não tem muito o que fazer mas olha eu te desejo nossa a sua história cara eu acho que é uma história de motivação para muitas meninas que estão aqui assistindo hoje que muitas meninas que sabe muitas vezes a gente reclama eu também reclamo nossa às vezes reclamo nossa estou tão cansada estou isso estou aquilo e a gente não tem ideia de como é às vezes a vida de outra pessoa como você que se esforça tanto eu fico muito brava esses dias eu estava vendo tem coisas assim na internet que sinceramente eu fico pensando meu Deus do céu para que eu ainda assisto coisas como essa eu estou sempre procurando coisas novas aí eu comecei a seguir um rapaz na internet e ele só trabalha com o Youtube vive em casa trabalhando com o Youtube faz vídeo mostra isso isso aquilo e todo santo dia o menino reclama ai como eu estou cansada ai acordei meio dia estou cansada eu falo gente pelo amor de Deus que tipo de conteúdo a gente vê eu gosto de conteúdo que me motive não uma pessoa que está acordando meio dia e está reclamando que está cansada ai que eu fiz fez nada ficou em casa fez trabalho de casa ok cansativo é mas me poupe quantas mulheres aí tem jornada dupla de fazer trabalho de casa trabalhar fora pegar filho na escola então assim ai parei desescrevi do canal falei ai não quero ver isso não então assim eu acho que as meninas vão gostar de ver você a sua história aqui porque é esse tipo de conteúdo que a gente precisa motivador esse conteúdo assim que sabe eu gosto de ver canais que a gente aprenda as vezes tem histórias tristes tem histórias tristes mas a gente aprende com as histórias tristes também a gente aprende as vezes da não fazer nossa peraí eu tava indo no caminho dessa aí deixa eu repensar que isso é isso mesmo que eu quero então assim e a sua história é muito motivadora Alice muito eu tenho certeza que você vai alcançar voos assim muito 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 mais altos na sua vida do que você já está alcançando seja muito orgulhosa de tudo que você conseguiu até agora pode ter certeza que se sua mãe não se orgulhou lá no dia do seu diploma se fosse eu fosse minha filha eu estaria chorando segurando aquele diploma com você porque a gente sabe o esforço que você deve ter feito né pra uma pessoa que não é cadeirante né uma pessoa que as vezes que já tem que ir pra uma faculdade pegar duas horas de um ônibus tudo já é difícil eu imagino pra você como não foi e pode ter certeza que eu e todas as meninas aqui do canal tem certeza estão muito 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 orgulhosas de você tá bom um beijo no seu coração fique com Deus e até o próximo vídeo tchau